Mataraca, na Paraíba, em 2020. Esse instrumental é utilizado na montagem da bandeja da especialidade. Então, qual seria esse material e para qual especialidade? Nós já discutimos esse material na questão anterior. Será que é no exame clínico? Será que é na cirurgia? Será que é na prótese dentística ou na periodontia? Se vocês não conhecem o instrumental, vai ficar um bicho de sete cabeças essa questão. Porque aí você não vai saber de jeito nenhum para que serve esse instrumental. Mas eu adianto para vocês, esse instrumental é um afaçador de Minnesota, muito utilizada nos procedimentos cirúrgicos. Ah, eu consigo utilizar para outros fins? Sim, você até consegue, mas a finalidade dele é para cirurgia. É um afaçador de Minnesota. Alternativa correta, alternativa B. Esse instrumental é utilizado na cirurgia. É um afaçador de Minnesota. Alternativa correta, B, cirurgia. E aí